Minas me vem como manos, mano me vem como mina Só que eu vejo todo o verso como um código binário Pra afirmar que eu posso ser o que eu quiser E ainda tá pra nascer quem vai me dizer o contrário Aí, aí, ó, aí Você é um magneto, mas pra rima com a polo você se fode Vai vendo que agora, mano, eu já faço arte Porque você é magneto, você é neto, eu sou bivolt Poetas do topo, eu que escrevi a sua parte Mano, você é um altante, agora é relevância E agora, meu mano, seu cristal ele dá ânsia Até porque eu tô na esperança E hoje é a bivolt que bate no neto e vira uma vingança Mano, você tá ligado que não se discute Se é cível, é neto, por favor, se escute Que você tá rimando mal, maluco, você é um boçal Já que no instrumental, pra mim, você é um animal Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Você falou que é bivolt, eu sou o neto Não se compara, aqui você fala merda Na internet, paga pau pro cara Vai contar a postura dele Você sabe que agora é a ele, não se assemelhe Até porque você sabe, eu tô entendendo Tranquilo, me escuto Só que eu não te escuto nem fudendo Aí eu salto com a cacete Por isso que nessa batalha, você não ganha nem fazendo macete Até porque você é meu fã Pivolt escreve merda Eu escrevo igual Leonardo e Lian Essa é a nossa diferença E nessa batalha, você sabe Que independente da reza Até porque, isso é freestyle Acabou pra tu Eu vou jogar teu corpo lá no Vale Marilho para cima do Apolo Magneto 1x0 Magneto Recomece, filho Malha, semifinal Vamos passar vibe, vamos fazer um bagulho maneiro Por quem tá aqui Por quem tá fortalecendo o movimento Quem não tá, irmão, deixa eu falar Vamos fazer o nosso, tá ligado? Gol, 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 gol Vamos fazer o nosso Já é o entendeu? É tipo racionais, meu parceirinho Quem não pode errar, sou eu Aí, tá vendo? Por isso que eu te ensino Nessa batalha, sabe que essa arte eu domino Até porque, cê vai babaca É tipo poetas no topo Não merece topo e sim um tapa Aí, só que nessa você cai Só que eu não vou tocar a mão Até porque não sou seu boy Até porque cê sabe mandar mal Vou fazer bem pior Hoje esse tapa vai ser verbal O beat vira Magneto chega na batalha Isso aqui não conspira Até porque, cê sabe Hoje cê se retira O tapa de Mardor não é camão É tipo uma luva de pelica Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Morre não, morre não, mano Vai com o vestido Gol, 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 gol Aê, aê, aê Cito racionais Me falou que eu pago palco humano Não pago não, pago Aê, 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 aê Seu professor até tem quem faça o pano Mano, sem maldade é a célula cancerígena Seu Leonardo e o Nebo Max Sou freestyle enígena Tio, essa diferença cê não tem Isso é freestyle, o bitch é calmo Aqui eu vou além Me cacho no compasso A morte vem com a coice Topo tapa Essa cê mandou contra o choice Aê, amigão Sem a originalidade Cê sabe, isso é freestyle Isso é criatividade Cê me entendeu, mano O que é sem dó É negro, Max, e se é negro, hoje você vai estar no BO Terceiro! 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 Eu tenho que falar isso aqui no começo Apolo, começa, é terceiro familiar Quem quer terceiro, não tem muito louco, grita Sangue! Sangue! Gol, 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 gol É neto, mas é o craque neto, se é irrelevante Hoje você morre, diabo, sou índio, não fecho com bandeirante Essa aqui você não tem, você não saca, menino E hoje a revolta do índio galdino Tipo a band, perde a linha Você não me conhece, eu me apresento, te pediu, sou capetinha E hoje você morre, não adianta aqui nessa batalha Hoje ninguém te socorre Cala a boca, você não é capetinha, eu dou um salto Eu sou vampir, tá virando cambalhota lá no Planalto Mas não sei se eu tá adianto aqui nessa manhã Da minha zima eu piso até a Renata virar fã Você vai da cambalhota, isso é o infeliz Você vai da cambalhota, eu vou pra mudar o país Adeus, você sabe? Eu te aposento No Planalto, você dá cambalhota É uma revolução por dentro Só que mano, não é revolução, vou te explicar Você é tão corrupto quanto os bichos do mar Maluco, sem maldade, aqui vai apanhar E você não é Sérgio Moro, então não vem me julgar Eu não vou te julgar, você não tem malícia Não é bicho do mar, você é piloto igual os bichos de Brasília Aú, isso é o que você quer dizer Não adianta aqui pra mim ganhar hoje, você precisa de fé Não, sabe né mano, que você é escroto E mano, com Apolo, você só manda papo torto Porque você tá mais pra Bolsonaro, Maria do Rosário Mas é questão de punch, me dá que eu te dou outro Não, isso não é mentira O Magneto faz festar nessa conspira Sabe que rimando agora você é escroto Nem passou na OAB e se acha no direito de julgar os outros Vamos pra essa batalha Barulho parece invasão Apolo Magneto Apolo Magneto Mãos para o apolo Mãos para o apolo Mãos para o Magneto Fica levantado pro Magneto Mãos para o apolo 22 Mãos para o apolo Apolo finalista Apolo finalista Vamos lá